O edital do concurso da Guarda Civil de Santa Rita foi divulgado com a oferta de 40 vagas imediatas para a Fundação de Guarda Municipal, mais 60 oportunidades para cadastro de reserva. Para se inscrever, o candidato precisa atender aos seguintes requisitos. Ter o ensino médio completo, ter no mínimo 18 anos e no máximo 35. Os homens precisam ter 1,65m de altura, pelo menos, e as mulheres 1,55m, pelo menos. Também a carteira de habilitação nas categorias A e B. As inscrições podem ser feitas entre os dias 15 de maio a 20 de junho e poderão ser feitas no site da banca organizadora, que é o avalia.org.br barra concursos. A taxa de inscrição custa R$ 87.